Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem. Eu estou bem vindo trazer aqui mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Hoje não vai ser passo a passo, mas sim um vídeo de produção. Olha que lindeza, pessoal. Tem aqui quatro tapetões. Não é nem tapetinho, pessoal. É tapetões, porque eles ficam bem grandes. Fica acompanhando aí até o final que vocês vão ver. Eu trabalhei aqui com as sobras. Então, lucrando com as sobras, vou estar mostrando pra vocês aqui o tamanho dessas lindeza. Tudinho, mostrando as cores que eu utilizei aqui. Desocupei aqui mais de cinco cones, pessoal. Então, eu utilizei aquele mínimo dos mínimos restinho de fio pra estar confeccionando essas lindeza. Então, fica comigo até o final que eu vou estar mostrando detalhes por detalhes pra vocês. Mas antes, já quero estar te convidando. Você que ainda não é inscrito aqui no canal, a tá se inscrevendo. Ativando o sininho em modo toso, pois assim que eu venho a colocar um vídeo, seja de passo a passo ou de produção. O YouTube já vem a te notificar e vocês não venham a perder nada. Você que já é inscrito aqui no meu canal, meu muito obrigado, pessoal. Deixa aí o joinha, o comentário, assim, o YouTube ver que vocês estão interagindo, estão gostando e continuam divulgando mais ainda o meu trabalho aqui, tá bom? Sou muito agradecida por cada uma de vocês, tá bom? Então, pessoal, sem mais demora, vou estar mostrando aqui. Aqui tem quatro tapetes, dois no tom de amarelo, um no tom de vermelho e um no tom de laranja. Vou estar abrindo aqui peça por peça e mostrando pra vocês. Mas antes de eu abrir, pessoal, já vou estar passando as medidas. Eu não tenho peso, porque eu ainda não pesei esse tapete. Então, não vou ter como passar pra vocês minha pilha, minha balança está sem pilha. Então, não vai ter como eu passar o peso dele pra vocês. Mas já vou estar passando aqui agora, antes de abrir as medidas, porque eles ficou os quatro do mesmo tamanho. Eles eram, no começo, pessoal, tapetinhos pra pronta entrega. Sim, resolvi trabalhar no decorrer dessa semana, né, fazendo tapetes da pronta entrega. Eu trabalhei alguns oval e resolvi fazer uns retangular também, pra ter opção aqui na minha pronta entrega. Comecei a fazer eles, tamanho padrões, né, de 65 por 45, 62, varia muito, né? Pra poder estar vendendo aí com um ótimo preço aqui, pra poder estar lucrando com a minha sobra. Porém, quando eu postei eles, pessoal, que eu divulguei eles pra venda, uma cliente entrou em contato comigo. Primeiro, eu postei esses dois aqui, porque esses outros dois aqui, no tom de amarelo, ainda não tinha finalizado. Então, eu coloquei esses aqui, uns ovais. Vendi os ovais. Porém, esses dois aqui, quando uma cliente minha viu, ela já entrou no meu particular lá no WhatsApp, já falou, eu quero esses tapetes. Eu achei lindo essas cores, ficou belíssimo. Me fala aí quanto que eles ficou a medida. Aí, eu passei a medida pra minha cliente, porque acho que se eu não tiver me enganado, pessoal, eles ficou com 65 por 46 na largura. Minha cliente, quando ela veio, ela falou assim, não, é meu, eu quero, mas vamos negociar. Aí, eu tava vendendo eles, de início, pessoal, de 30 reais, porque era tapetinho com as sobras, né? Então, eu tava vendendo de 30 reais. Aí, a minha cliente pegou, falou assim, olha, vamos negociar. E já é meu, separa, porque já é meu. Você tem mais? Aí, eu mais que depressa, né? Mostrei essas aqui, que tava ainda faltando umas 5 carreiras ainda. Eu só tinha começado aqui a primeira carreirinha no amarelo, um eu ainda nem tinha passado. Mas eu falei, olha, eu tenho mais dois, já te adianto. E esses dois vai ser nos tons de amarelo. Vou colocar amarelo nele. Então, eu ainda, eu tenho mais dois, vou te mandar a foto, só que eu ainda falto a finalizar. Eu ainda não divulguei, porque eles não estão prontos. Ela falou assim, não, então, manda a foto aí. Mandei a foto pra minha cliente. Quando ela veio, ela falou, os quatro é meu. Pode separar, aí, só que vamos negociar. Esses dois aqui, pessoal, eu tinha finalizado o bico de acabamento deles também no tom de amarelo. Vou ver, se eu tiver uma fotinha aí deles no tamanho que eu tinha feito padrão pequeno pra vender no valor de 30, com bico de acabamento na cor amarelo, vou deixar uma fotinha aqui do lado pra vocês estarem vendo os dois que já estavam prontos. Eu tenho a foto deles no tamanho menor. Aí, minha cliente pegou e viu e falou assim, olha, vamos negociar aqui. Eu queria um tapete com 75 de comprimento. A largura não importa. Pode ser essa largura mesmo. Aí, eu fui eu explicar, né? Falei, olha, é o tapete de voltas completa, então, não tem como tá aumentando só no comprimento. Automaticamente, quando você aumenta no comprimento, a largura dele aumenta. Ela falou, não, não pode pôr a largura que você quiser, desde que ele fique com 75 de comprimento. Aí, você tem como fazer isso pra mim? Falei, olha, como era tapete com sobras, né? Esses aqui mesmo, o tom de amarelo, eu não tinha mais no tom que eu tinha colocado o bico de acabamento. Falei, olha, tem como sim eu desmanchar o bico de acabamento, que era um bico bem simples, bem facinho, bem econômico, de lequinhos. Falei, olha, tem como sim eu desmanchar o bico de acabamento, aumentar mais carreira. Porém, eu vou ter que aumentar em outras cores, porque eu não tenho mais as cores, porque eu tô trabalhando com sobras. Então, era o que tinha, eu coloquei. E o bico de acabamento, a gente vai ter que mudar, porque eu não tenho mais a quantidade de amarelo pra fazer os dois. Ah, não tem problema. Pode pôr a cor que você colocar aí, pra mim, tá ótimo. Eu amei. Aí, assim, pessoal, a minha pronta entrega se tornou encomenda. Porque aí, eu fiz isso, né, desmanchei esses dois aqui, o bico de acabamento que tava pronto. Aumentei, se eu não me estiver enganada, eu aumentei, não sei se foi três carreiras pra ir pro bico, mas na hora que eu abri eles, eu vou mostrar pra vocês. Aumentei eles e vim fazendo o bico de acabamento de outra cor. E esses aqui, como eu estava na metade, teve como eu ir fazendo até obter o tamanho que a minha cliente escolheu, né. Então, um tapete que era pronto, entrega, que eu ia vender, né, a 30 reais, se tornou encomenda a qual eu vendi os quatro no valor de 180 reais. Então, ficou 180 reais os quatro tapetes. Então, pessoal, então, sem mais demora, né, estou falando demais. Vou começar abrindo as lindezas aqui pra vocês verem. Então, vou tirar aqui da minha bancada, porque como é pequena, não cabe, né, os quatro aqui abertos pra vocês verem. Vou tirar aqui, vou começar a mostrar primeiro, vou mostrar os tons de amarelo, que eram os tapetes que eu ainda não tinha finalizado. E teve como eu aumentar, pessoal, até o tamanho da minha cliente escolheu. Olha que lindo, pessoal, que ficou. Eu, esses aqui, quando ela falou, né, eu estava no começo aqui do mostarda. E olha como ficou lindo, pessoal. Eu fiz aqui, né, a base de florzinha aqui, se eu não estiver enganada, essa cor aqui é o... Essa cor aqui é a 94, 92, pessoal. Se eu não estiver enganada, acho que é o girassol, né. Aqui eu vim, né, com o gramado. Depois, eu vim aqui fazendo três carreirinhas na cor bege. Depois, eu vim fazendo três carreiras no mostarda. Vim com três carreiras no amarelo. Depois, eu vim aqui com uma carreira no cinza, uma carreira no laranja, uma carreira no cinza. Fiz duas carreiras no mostarda. Vim aqui fazendo duas carreiras no castanho e finalizei aqui duas carreiras no café. E olha como ficou lindo, pessoal, o meu tapete. Lembrando, pessoal, eu esqueci de... Falei que ia passar ali, né, as medidas deles, mas eu esqueci. E agora que eu me lembrei, todos ficou com a mesma medida. Então, eles ficou com 75 de comprimento por 58 na largura. Então, todos ficou com as mesmas medidas, né. 75 por 58. Olha que lindo, pessoal, esse tapete. Nossa, eu fiquei apaixonada. O outro, pessoal, ficou exatamente a mesma coisa. Então, eu vou abrir aqui acima desse, olha. Os dois no amarelo, eu tinha mais tom, né. Desse amarelo. Tinha aqui o café, o castanho, o cinza. O laranja me deu um susto. Confesso que esse laranja me deu um susto, pessoal, porque eu comecei, no final, a pedir a Deus, a clamar, a orar, pra que Deus pudesse me abençoar. Sabe aquela crocheteira que começa no finalzinho, começa, o Senhor multiplica, Jesus multiplica esse fio, Jesus tende misericórdia, porque eu pensei que o meu laranja não ia dar pra contornar aqui no segundo tapete, pessoal. Passei um susto. Sabe aquela crocheteira, e quando tá trabalhando, cai sobra, que começa a assustar, porque eu não tenho mais essa tonalidade. É um fio bem antigo, pessoal, esses que eu usei. Nesse aqui até que não, só o laranja aqui é bem antigo, que tava um restinho no cone. E eu fui, né, utilizar ele pra dar uma vida aqui pro meu tapete. Eu levei um susto, mas os outros tapetes que eu utilizei ali, nos outros mais coloridos, foi os restinhos dos restinhos que eu não tinha mais. Então, quando você tá trabalhando, cai sobra, às vezes você leva esse medo mesmo, porque às vezes não dá. Pessoal, esses dois amarelos, olha, a única coisa que muda é nesse verde aqui que eu passei o gramado. E esse aqui que eu passei o prêmio, pessoal, barroco, multicolo, né, prêmio. Eu não sei direito essa cor aqui, mas é uma cor, ela é mais destacada, ela é mais viva. Era um restinho também de fio, pessoal. Que esse fio aqui, eu acho que eu já tinha mais de cinco anos ele guardado aqui, porque eu achei esse verde muito lindo. Foi um velo que uma época meu esposo me deu de presente, né, duzentos reais de multicolo. E esse aqui ele comprou, né, do prêmio da Círculo. Esse verde aqui, pessoal, bem lindo mesmo. Então, eu fiz vários trabalhos e tava com restinho ali. Por ele ser muito bonito, eu tava deixando ali. Mas, eu resolvi trabalhar nesses tapetinhos da sobra pra dar um destaque. Como era bem pouquinho, né, eu resolvi utilizar eles. Então, esses dois aqui é nos tons de amarelo. Agora, eu vou abrir aqui na minha bancada o próximo pra vocês verem. Esse aqui já é no tom de vermelho, pessoal. Para aí pra vocês verem a lindeza que ficou. Nossa, eu fiquei apaixonada. Esse eu confesso que foi o que ganhou o meu coração, pessoal. Eu achei muito lindo. Olha que lindeza esse aqui, pessoal. O mesmo tamanho, né, as medidas dos outros. Trabalhei aqui. Esse vermelho aqui. Ai, pessoal, deixa eu ver a numeração desse vermelho. Fui ali olhar, pessoal, porque eu sou muito ruim de memória. Então, essa cor é o Cambaré. Fiz aqui o miolim, esse aqui eu fiz o miolim dando destaque aqui, né, na cor castanho. Vim aqui com verde gramado. Depois, eu vim aqui com três carreirinhas no bege. Uma carreira no amarelo. Vim com três carreiras no vermelho. Uma carreira no castanho, um no amarelo e um no castanho. Mais três carreiras no vermelho. Depois, eu vim com uma carreira na cor telha. Uma carreira aqui na cor amarelo. Uma carreira na cor telha novamente. Pra muitas marcas, esse aqui é a telha. Pra muitas marcas, é a Havana. Então, essa aqui, né, a cor. Depois, eu fiz aqui o biquinho de acabamento no outro tom de vermelho. Pessoal, mais duas carreirinhas. Então, eu achei que ficou bem bonita. Essa cor aqui ganhou meu coração, esse tom de vermelho. Fiquei apaixonada, pessoal. Ficou muito lindo. E as medidas desses tapetes ficou ótimo. Ficou bem grande, bem largo. Então, eu creio que a minha cliente vai amar. Hoje é uma quinta-feira pela manhã. Estou gravando esse vídeo porque eu ainda quero liberar ele. Hoje ainda pra vocês. Mas, vou estar entregando essas peças pra minha cliente no sábado, depois do almoço. Já combinei com ela ontem à noite, né? Então, sábado, depois do almoço, vou estar entregando pra minha cliente as peças dela. Creio que ela vai amar. Ficou muito lindo. Agora, esse aqui também, pessoal. Nossa! Esse também ganhou meu coração. Eu confesso que eu fico um pouco em dúvida quando eu olho esse vermelho. Mas, tá todos lindos. Olha que lindeza que esse aqui ficou. Olha que belezura. Belezura. Esse aqui eu já brinquei com mais cores nele, né? Olha. Fiz aqui, essa cor aqui é a cor... Deixa eu ver aqui no rótulo. É a 9059. Isso é o miolinho amarelo. Vim aqui, esse aqui também era o restinho da cor premium ali, né? Do barroco, no verde, né? Depois eu fiz aqui três carreiras no bege. Todos eu comecei no bege. Depois eu vim com amarelo. Depois eu vim aqui com três carreiras no laranja. Aí, eu vim uma carreira que tá parecendo rosa, mas não é rosa. Essa carreira aqui, pessoal, é o salmão. Só que esse salmão, ele ficou com a cor bem clarinha. Tá mais puxado pelo rosa. Mas, na câmera, dá uma desfocada um pouquinho a cor. Mas, esse aqui é um salmão. Depois eu vim com goiaba. Esse outro aqui também é outro tom de goiaba, ó. Tá vendo? Dois tons de goiaba. Como era lote diferente, muda a tonalidade. Esse aqui era um lote bem antigo. Esse aqui já era mais recente. Mas, esses dois aqui é goiaba. Então, eu fiz aqui essas três carreiras bem coloridinhas aqui. Que eu achei que deu um charmo, uma alegria pra esse tapete. Depois eu vim novamente com três carreiras no laranja. Aí, eu já vim aqui. Como essas cores tinham acabado, eu queria fazer a mesma coisa aqui. Mas, já tinha acabado. Então, eu vim aqui com o rosa bebê. Depois eu vim com o rosa. Depois eu vim aqui com essa cor no rosa pink. E finalizei duas carreirinhas no laranja novamente. E olha que lindo. Esse laranja também tá um tom de laranja bem bonito. Um tom mais fechado, né? Tem um outro laranja que eu comprei. Põe, encomendo no jogo de banheiro. Vou estar mostrando pra vocês no próximo vídeo. Um joguinho de banheiro também. Econômico, bem coloridinho. E eu comprei um tom de amarelo, um tom mais aberto do que esse aqui. Esse aqui tá um tom mais fechado. Mas, tá muito lindo, pessoal. Olha que lindeza que ficou. Então, tenho aqui quatro tapetinhos, né? Que era pronta entrega, que se tornou encomenda. Já aconteceu isso com vocês? Deixa aqui nos comentários. Quem já passou por isso, de trabalhar uma pronta entrega. Que no final, ela se torna encomenda. Então, já me aconteceu isso aqui algumas vezes, né? E olha que lindeza, pessoal. Então, pessoal. Vim cá nesse vídeo hoje, só pra estar mostrando pra vocês o que eu produzi aqui. Essas lindezas, né? Trabalhando com as sobras. Então, tem como sim lucrar com as sobras. Porque com as sobras. Tinha sobra aqui que eu falei pra vocês. Que tinha mais de cinco anos que tava parado. E eu consegui aqui R$180,00. Então, eu vendia cada tapete desse. Como era um tapetinho de sobra. Essa é uma cliente minha, muito antiga, né? E eu fiz um preço bem bacana pra ela. Então, saiu no valor de R$45,00 cada tapetinho. Então, R$45,00 cada tapetinho desse. Ele ficou bem grande, né, pessoal? Então, ficou assim até barato demais pelas metragens dele. Mas dá sim pra lucrar com aquele restinho de fio aí que tá parado. Que às vezes a gente olha, deixa parado. Não porque não tem mais como utilizar. Mas porque às vezes você olha e vai fazer um jogo de banheiro, não dá. Vai fazer um jogo de cozinha, não dá. Vai fazer um tapete em cor única, não dá. Então, olha, a gente faz essas lindezas bem colorido. E cada um utiliza um tom diferente daqueles restinhos de fio. E fica essa perfeição aqui, lindo, maravilhoso. Então, tem como a gente lucrar com aquele restinho de fio que tá parado há muito tempo. Sem a gente saber o que fazer. Faz tapete com as sobras. Porque lucrando com as sobras dá dinheiro sim. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês venham a gostar. Se inscreva aqui no canal. Deixa joinha, comentário. Me diz aí se vocês têm gostado de conteúdo dessa maneira. Mostrando produções, né? Se vocês gostar, deixa aí pra mim. Gostaria de saber, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Fica a todos com Deus. Tchau.